16 de dezembro de 2013, vamos com Chitãozinho e Xororó galopar Galopar Foi um baile em Assunção, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de só gritar, quatro guapos a cantar Galopeia, galopeira, eu também entrei dança Foi um baile em Assunção, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de só gritar, quatro guapos a cantar Galopeia, galopeia, eu também entrei dança Galopeia, galopeia, nunca mais te esquecerei Galopeia, galopeia, ainda Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Na loucura, Nunca mais te esquecerei Na loucura, Nunca mais te esquecerei Na loucura, Nunca mais te esquecerei